Em São Paulo a gente vai, a gente fica, a gente para no caminho, a gente troca de caminho. Tudo muda toda hora, por isso é fundamental saber o que tá rolando na cidade. Se a via travou, vira. Se o calendário alterou, corre. Se o tempo fechou, protege. Pro paulistano se preparar pra um bom dia. O bom dia começa logo cedo. A partir das seis da manhã. A gente checa. A gente cobra. A gente te informa. A gente te informa.